E aí galera, beleza? Capezenar, estamos de volta com Civilization 6, estamos de volta jogando no Diet, no modo de dificuldade mais difícil, divindade, com a... com a Vitória, Rainha Vitória, Victoria da Inglaterra, Victoria of England. E estamos buscando a Vitória Cultural, uma Vitória com a Vitória, hã, hã, hã? E vamos lá, ganhando muito dinheiro por turno, olha quanto trigo aqui, que loucura, 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 beleza, tranquilo, essa produção está tranquila, está de boa. Opa, mais uma Trade Route, mais Amenities, Stoke Upon Heart, o Trent quer dizer, Upon Heart, não, Upon Trent, a gente, a gente, um Trader aqui, né? A gente faz um Trader, você, Game Sources, Whitney, você anda até aqui, Form Army, muito bem, você já manda ver um Fishing Boats aqui, e pra fechar, você vem pra cá. Manchester, você pode ir pra Toledo. Você pode ir pra cá, e... E depois, em 32 turnos, não, vou comprar isso aqui de uma vez. Depois você vem pra cá. 4 mil e blau de dinheiro, né, meus amigos, é muito, muito adenero. Seis turnos pra pegar esse cara, será que a gente vai pegar na frente da Austrália e eles não vão comprar? Não é possível. Você. Pronto, vou dar uma melhoradinha nessa cidade, depois vamos rapar isso aqui. Pronto, vou dar uma melhoradinha nessa cidade aqui. Isso aí. E aí, Gandhi? É, Gandhi, você é uma mala, né, Gandhi? Olha a quantidade de unidade que esse cara tem, ele tá desesperado. Pobre coitado, não sabe que se eu quiser, eu detono ele fácil, fácil. Isso aqui a gente pode pegar também, esse cavalinho, elazão aqui. Isso aqui também. É, de repente eu compro um Builder pra fazer isso. Vou comprar um Builder pra fazer isso. Pronto. Choose Production. E você aqui, Mediolanum. Mediolanum. É... Não tem nada pra você fazer, né? Na dica de nada. Então vamos ganhar um dinheiro com você. Faz um... Nada de que preste. Olha isso aqui, só de bobeira. Você, Lugdunum. Lugdunum, manda ver aqui, ó. Pronto, bem melhor. Você tem espaço pra fazer mais um distrito? Não, né? Faz um sewer. O esgotão do mal. Você, de Londres, vai pra Camberra. Você... Você... Vai pra cá. Você, Lugdunum. Vai pra Camberra também. Camberra vai ser a fonte de todos os Trade Roots do Universo. Você... Vem, fica aqui, ó. Assim, ó. Só pra implicar com ele. Manda ver aquele... Offshore Oil Rig. Ó, que beleza, hein? Agora é a cidade de Arrétil. Se tornou uma cidade decente, pô. Né? Eu não sou o Wormonger. Eu até... Tô deixando as pessoas vivas. Por que que eu sou o Wormonger? Só porque eu dominei o mundo inteiro e deixei... É Austrália, ó. Austrália existe. A Índia também. Não peguei a Índia. Caso os Belly Gains. Posso declarar a Guerra de Expansão Territorial contra o Jair. Que maneiro. Não peguei a mão. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Vai lá. Pronto. O senhor vai vir pra cá. Deixa eu dar uma rapadinha aí, ó. Pronto. O senhor vem pra cá. Só pra gente ficar vendo a terra dele. O senhor... Vem pra cá. O senhor manda ver aqui. Agora já estamos em 935 moedas de ouro por turno. 1.328 Disso aqui. Como é que tá a nossa vitória cultural? Ah, tu quer urânio? E no teu rego? Não quer nada não no rego? Putão. Porra, o cara quer urânio. Eita! Pera aí. Aguenta aí. Ranger, sobe aqui pra fugir disso, né? Sobe aqui, né? Pronto. Pronto. Acabou o perigo. Manchester. Manchester... Podemos fazer o que aqui? Um SPA em 6 turnos. Nada disso a gente consegue fazer. Vem você pra cá. Pronto. Só de sacanagem. Faz um Manhattan Project, né? Não sei se a gente vai acabar o jogo antes disso. Não é bom já ter... Big Ben! Onde a gente precisaria fazer o Big Ben agora? Nesse lugar bonzão? Não quero não. Em 55 turnos o jogo já acabou há muito tempo. Um Builder aqui não seria de todo ruim. Um... Um... Micenei. Micenei. Hum... Você vem pra cá. Pronto. Como não tem muita coisa pra fazer... Ah... A gente não tem espaço. Não quero destruir essas... Se bem que destruir uma dessas aqui faz diferença. Sobrando 6,8. Não quero que cresça lá muita coisa. Hum... Se eu meter aqui um Entertainment Complex. Aqui. Tem Entertainment Complex nessa galera aqui? Não. Vai melhorar a Esparta. Melhorar a Madrid também, de repente. Vai. Pronto. Foda-se. Foda-se. Muito bom. Faz o Entertainment Complex. Aliás... Quanto que tá sobrando? 1,7. É necessário. Não tem jeito. Você... Quanto que tem aqui isso aqui? Breathtaking. Vamos ver então o Seaside Resort aqui. Pronto. Pronto. Depois faz outro aqui se precisar. Aliás, vamos comprar outro Builder pra cá, né? Outro Builder pra cá. Você conserta esse bagulho aqui. Agora ficou bem mais neurótico. Bem mais nervoso. Pode fazer, de repente, dois Seasides aqui. Não sei se dá. Não, aqui é só Charming. Ah, denuncia aí que eu tô muito preocupado com você, ô... Perugluglu. Pavão misterioso. Mudou pra hinduísmo, mudou pra taoísmo. Não tô nem aí. Aqui é o quê? Charming? Charming. E aqui? Everett. Você pode vir pra cá. Vamos dar uma ajuda nessa brincadeira aqui. Agora aqui só tem Future Civic, meu querido. Você tava indo pra Cartago, mas vamos pra Arramabad. Você mete aquele Pasture aqui, bacana. Por que que não vai usar lá? Swap? Não tem ninguém usando. Um, dois, três. Um, dois, três. Pode usar, queridão. Isso aqui é seu. Todo seu. O senhor, vem pra cá. Melbourne. Camberra. Ah, o carinha fugiu, né, ô bobalhão? Então você se cura aí. Você se cura aí, titio. Agora a gente nem precisa mais de tanta cultura. O negócio mais é só turismo mesmo. Dois túneles. A gente vai acabar levando esse cara. Impressionante. Eu não vou gastar meu... Minha fé nele. Uma cidade pedindo housing. Deixa, aliás, eu ver aqui. Displease, displease. Nada demais. Até Roma, que tem menos sete de War Weirdness. Tá contente? Então, tá ótimo. London. London. Você poderia fazer um monte de Samichel, só de sacanagem. Mas não vai te dar grandes coisas. Apadana. Mais dois em voz. Mais dois Great Work Slots. Vamos fazer uma apadana? Onde fica uma apadana? Não, aqui vai me arruinzar. Não quero, não. Mal aí. Eu poderia fazer... Poderia fazer o que aqui? Poderia fazer neighborhood. Ou melhor... Deixa eu ver uma coisa. Isso aqui é o que? Breathtaking? Breathtaking! Então, vamos fazer um builder. E aí você leva aqui. E você anda até aqui. E faz um breathtaking aqui pra gente. Beleza. Que mais? Arqueólogo? Liverpool. Liverpool. Não está lotado, Liverpool? Ou você acabou de fazer... Ah, acho que você acabou de fazer o seu... Isso mesmo. Então, vamos soltar um arqueólogo. Soltar... Dois arqueólogos. Porque o dinheiro não está faltando. Não, só dá pra fazer um, né? Só. Enquanto a gente solta o arqueólogo. A gente faz um broadcast center. E você aqui? Você aqui... Faz um sewer, né? Faz um sewer. Antium. Antium. Faz uma armor pra aumentar a sua produção. Depois uma Military Academy. Muito bom. Você não pode ir pra Camberra? Então vai para Valeta. Você vem daqui... Vem para... Ah, não. Aqui não. Alcança um, dois, três. Então rapa isso aqui. Rapa isso aqui. Você pode fazer... Uma farmzinha aqui, ó. Que melhora a farm disso aqui. Muito bom. Você dá aquela rapada boa aqui. Manchester. Ahamabad. Você, Missile Cruiser... Ah, não. Você não pode ficar parado, não. Você tem que ir lá onde estava a outra. Que eu quero deixar todo mundo de... Aqui, ó. De... Fortaleza. Então, assim... Dororoctorum vai terminar aqui. E o 344. Já temos 268. Beleza. Belezinha de Creuza. Research Lab. Aqui vai terminando. Eu acho que tinha mais uma... Habilidade. Que me daria... Espera aí. Vamos primeiro claim a Great Person. E ganhamos mesmo esse cara. Recruit. Tem mais uma Civic. Que me daria... Cadê? Depois eu troco. Deixa eu só olhar. Ups. Que me daria mais turismo. Não tem uma. Aqui não é pra ter, né? Acho que não tem mais nada de turismo, não. É. Tá bom. Então vamos segurando a onda. Você já precisa de Granary nada. Você precisa de Lighthouse, Shipyard, Seaport. Certo? Você aqui, Cartago. O Buenos Aires. Buenos Aires. Compção de dinheiro. Produção é sempre bom. Você. Dá mais um de promoção. E mais 100% de Combat Experience. Para quem que você vai dar isso? Pode ser pra alguém aqui, ó. Aliás. Você, meu querido. Vem pra cá. Sai já aloprando. Você daqui. Como é que tá isso? Manda ver um Plant Woods aqui. Você... Rapa esse troço aqui também. Você não adianta botar peixe aqui porque é um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então, Harvest. Cidade de Hobart chegou a 15 de população. Muito bem. Muito bem. Eu sou uma desgraça. Tudo bem. Sem problema. Isso é uma desgraça. O cara fazendo o Settler. Fazendo... Que beleza. Que beleza, garotada. Vamos ver aqui enquanto ele acaba de rodar o turno. Isso aqui é totalmente inútil pra mim. Vou até passar. London. Espera aí. Esse aqui... Vamos fazer o seguinte, London. Já que você... Não tem muito o que fazer mesmo... Deixa eu... Ah, você tem que vir pra cá depois. Pra cá, hein. Um, dois, três. London, já que você não tem muito o que fazer, você vai fazer... Comercial Hub Investments. Vai ganhar dinheiro e depois pontinhos de Great Merchant pra adiantar nossa vida. Ho! Ho! Pode sair daqui. E vir pra cá. Vamos aumentar a sua produção. Faz um trader. A gente faz um builder. Compre isso aqui. E você vai pra lá. Produzir. Você vem pra cá. Você manda um lumber mill aqui. Você rapa tudo aqui. Beleza. Mais housing. Mais isso aqui. Robert agora virou uma super cidade de 16 de população. E agora tá construindo o que? Que isso? Um aeroporto. Muito bem. Muito bom, Robert. Excelente. Cara, que lugares horrorosos que essa cidade trabalha, né? A gente vai ter que começar a fazer mais um carinha desse pra ajudar aqui. Tá ruim demais. É ruim demais pra ser verdade. Vai. Vai mais um. Você. Você planta woods. Você planta woods. Pegamos sources em Canberra. Townsville. Big Bang? Não. Great Zimbabwe? Também não. Faz um spazinho aqui, né? Você vai pra Canberra. Você vem pra cá. Você dá uma sabotada aí só de bobeira. E você anda até aqui. Opa! Ganhamos mais um Ranger. Sai andando aí, meu querido. Vai pelo mundo. Vai pelo mundo. E é isso aí. Espero que vocês estejam gostando. Deixa aquele like. Amanhã a gente termina o jogo. Amanhã é o último vídeo. Então esse vídeo ficou um pouquinho mais curto. Vamos terminar amanhã. Aquele abraço, galera. Não se esqueça de passar em facebook.com.br No nosso Twitter, no nosso Twitch. Se inscrever aí no canal. E acompanhar todas as nossas outras séries de Civilization. Então é isso aí. Aquele abraço. Até a próxima. Fui!